E aí família, tudo verde com vocês, gente? Tem coisas boas aí sobre o Palmeiras, ó, o balso tá um, hein? Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Gente, tá rolando o Campeonato Brasileiro e você não perde nada no aplicativo do OneFootball. Você pode acompanhar todos os jogos ali, o resultado de todos os jogos em tempo real, a tabela, os próximos jogos, jogadores indo, jogadores vindo, né? Tudo sobre futebol, jogos olímpicos também que tá rolando, você também pode acompanhar no aplicativo do OneFootball, que é gratuito, gente, você não paga nada pra ter esse aplicativo no seu celular, só basta ter realmente, né, um celular ou um computador conectado à internet. Gente, lembre-se de ativar aí as notificações, porque assim que sair uma novidade sobre o clube que você quiser, o OneFootball vai notificar pra você. Então, vou deixar aqui no link da descrição o aplicativo pra você baixar e aproveitar aí. Belezinha? Aproveita que você chegou aqui nesse vídeo, já deixa aquele like maneiro pra ajudar o canal, ativa o sino de notificação também pra você não perder nenhuma novidade sobre o Verdão, nenhum pós-jogo, tá bom? E deixa aquele like também maneiro, assim o vídeo é recomendado para outros palmeirenses, que é importante e ajuda muito o canal. Vamos lá, só tem coisa boa pra falar aqui hoje, né? Eu falei que o Barro está on, antes quero trazer uma informação que acabou de sair sobre torcida no estádio. Pra quem tá empolgado, pra quem mora perto e gosta de estar sempre no estádio, né? Tipo, igual alguém aqui que eu conheço. Gente, foi anunciado que eles pretendem voltar com a torcida no estádio dia 1º de setembro, né? Pretende, já tá praticamente certo eles voltarem com torcida nos estádios a partir de 1º de setembro, porque vai liberar também shows. Enfim, bares já foi liberado, restaurantes até um pouco mais tarde, várias e várias coisas, né? A gente já tá praticamente voltando tudo ao normal, mais ou menos. Eu sei que é um assunto que divide opiniões aqui ainda, muita gente fala que ainda não é o momento, mas a maioria da população, acho que até setembro, mais de 90% da população, pelo menos aqui em São Paulo, já vai estar vacinada, né? Então é importante eles até colocarem isso como obrigatoriedade, quando você for ao estádio, você apresentar a carteirinha de vacinação, eu acho que é o primeiro passo aí pra dar certo, né? E também que não seja o estádio lotado, algo meio que reduzido. Pro Flamengo já começou, torcida, né? Que eles conseguem tudo o que eles querem também. Agora chegou a vez aí de ser liberado, né? Para todo mundo. Vamos torcer pra que o Palmeiras avance na Libertadores, né? Pra que a gente possa estar presente aí em jogo de Libertadores ainda esse ano, gente. Estou morrendo de saudade, sinto muita falta, porque vocês sabem que eu ia frequentemente ao estádio, eu estou muito ansiosa pra voltar e poder ir lá torcer pelo Verdão. Dar aquela cornetada básica, mas apoiar mais ainda, né? É a primeira novidade. Então vamos pra segunda informação, gente. Gente, a segunda informação aqui é que o Barros tá on. É isso mesmo, gente. Palmeiras negocia com o Giovani Gonzalez, gente. O lateral direito que a torcida invadiu as redes sociais dele quando o Piqueires foi contratado pelo Verdão, né? Ele até postou se despedindo. São muito amigos, né? Também joga no Penharol. E também é um ótimo lateral direito, gente. É um lateral direito que jogou a última Copa América aí pelo Uruguai, pela seleção uruguaia, né? Ele é um jogador de 26 anos, eu tava olhando no Transfer Marks o valor de mercado dele. Ele tá custando cerca de 1 milhão e 70 mil euros, tá? Daria aí uns 10 milhões de reais, mais ou menos. Só que ele tem contrato com o Penharol apenas até o final de 2021, né? Então o Palmeiras já pode ensinar um pré-contrato com o jogador, pegar o jogador de graça ali em janeiro. E é uma ótima opção de mercado pro Palmeiras, pro Palmeirense, inclusive que não aguenta ver Mike, às vezes, quando tá substituindo o Marcos Rocha. Eu reclamo do Marcos Rocha aqui, às vezes reclamo, né? Eu acho que ele é um jogador importante, mas às vezes ele acaba sendo um pouco limitado, porque ele já não tem mais o mesmo pique, né? Não é um jogador tão veloz assim, então acaba deixando um pouquinho a desejar. Mas a torcida gosta do Marcos Rocha, acha que ele não é aquele lateral, né, horrível, mas é bom ter um outro lateral ali pra substituir, pra estar ali e fazer sombra, inclusive, pro próprio Marcos Rocha, porque quando entra o Mike, a torcida não gosta, né? E segundo o Sandro Barbosa, que é jornalista, ele falou que o Palmeiras abriu conversas com o Giovanni Gonzales, e pode ser que essa negociação aconteça, né? Porque o pequenininho já está aqui, já é amigo dele. Ele pode falar, opa, eu vou lá também, né, fazer uma companhia pro meu amigo que acabou de ser apresentado no Verdão, né não? Quem sabe, gente? Eu trouxe esse assunto aqui pro vídeo, porque eu quero saber o termômetro da torcida. Isso mostra que o Palmeiras está esperto no mercado. Me surpreende, porque eu confesso pra vocês que eu não estava esperando negociações, mas esse ano, mas nem a torcida estava, né, por conta da fala do Maurício Gagliotti, do Anderson Barros, muitas e muitas vezes, né? Então estamos felizes em saber que o Palmeiras ali nos bastidores está trabalhando, né? E quem sabe não venha outras surpresas aí. Eu quero saber do torcedor, que acompanha inclusive, porque eu não sei como esse jogador joga, gente. Eu sei que a torcida ficou animada, né? Também não conheço muito, não conhecia o Piqueireis, mas vamos aguardar, porque eu acho que a voz da torcida é a voz de Deus, podemos dizer assim, né, usar esse termo. Quando o Piqueireis saiu do Penharol, a torcida sentiu demais, implorou pra que o jogador ficasse, enfim. Então assim, a gente vê pelo termômetro da torcida. A torcida gosta do jogador? Vai fazer falta? E eu quero saber a sua opinião. Você acha que seria o lateral direito, né, pra estar aqui no Palmeiras? Porque esquece, gente, Fabrício Bustos não vai rolar. É a negociação que fazia um ano já essa novela. Eu falei pra vocês, falei, gente, esquece. Não tá rolando nada e realmente não tá rolando nada. Agora, segundo o Sandro, o Palmeiras abriu conversas aí com o jogador. Vamos aguardar, né, pra ver a cena dos próximos capítulos. Vai que esquenta aí essa negociação. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se tiver mais informações, volto mais tarde. Se não, a gente volta amanhã pra atualizar sobre o Verdão. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço, até mais. E avante, palestra.